E aí galera, sou jovem, estou de paraquilismo aqui da Queda Livre, sabadão de sol, e agora fazer um salto com o Luiz. E aí Luiz, vamos lá brother? E aí, pronto para se divertir? Deita aí, vamos fazer aquele treinamento por favor, segura no equipamento, isso, olha aqui Luizão, segura no equipo, siga a perna para trás, como se ficasse em pé, olha para mim aqui, quando eu falar, saiu, joga a perna, tá bom? Vamos lá, saiu, Luiz, volta lá irmão, bem rápido, vai, bem rápido, vai lá, saiu, beleza, estamos caindo, deu um toquinho nos braços, abre os braços, ae Luizão, sorriso no rosto irmão, bora para o céu, espera um minutinho aí, e aí Luizão, vamos lá? Chegou nossa vez brother, vamos lá, é isso aí, nosso avião está pronto esperando, bora lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, beleza Luiz? E aí, beleza Luiz? Obrigado, obrigado, você que me ajudou irmão, obrigado. Você foi tudo. Valeu Luizão, obrigado, galera do hospital, o Luiz mandou demais. Até a próxima, eu recomendo, procurar o tio jovem aqui. Valeu brother, obrigado. Valeu, parabéns, queda livre. Tchau, tchau.